Você que sempre sonhou com carro próprio, prepare-se. Vem aí a semana alto caixa Cimavel no Shopping Rio Mar. Uma ação exclusiva da caixa com a Cimavel fazendo de tudo pra você adquirir seu Ford novo, taxas inacreditáveis e aprovação de crédito na hora. Quer mais? O emplacamento é grátis, é a maior chance do ano de você realizar o sonho de ter seu carro próprio. Corra para a semana alto caixa Cimavel, só até domingo no Shopping Rio Mar. Vem!